Mais de 16 bilhões de reais estão disponíveis para saques do PIS-PASEP. Mas quem realmente tem direito a sacar o benefício? E como saber se esse dinheiro está disponível? Nunca mais não procurei. Nunca procurou saber? Não, porque eu acho que quando eu me aposentei, eu tirei PIS-PASEP, tirei Fundo de Garantia, e eu acho que eu não tenho mais direito. A senhora nunca procurou saber se tem esse dinheiro para receber? Bem que eu gostaria de ter. Onde eu posso saber isso? A senhora trabalhou entre 71 e 88? Trabalhei. A senhora nunca procurou saber se tem direito ao benefício? Não. Sabe como procurar saber essas informações? Pela Caixa Econômica. Eu vi algumas informações na televisão, mas não fui pessoalmente ao banco verificar, não. Mesmo com as campanhas do governo, quase 8 milhões de brasileiros ainda não sabem que tem dinheiro para receber. Tem direito ao PIS-PASEP, o trabalhador cadastrado no fundo, entre 1971 a outubro de 1988. Homens e mulheres a partir de 60 anos já podem sacar o benefício. Além deles, pessoas com doenças graves, deficiência, militares da reserva, aposentados e herdeiros de beneficiários falecidos também têm direito ao saque. Os trabalhadores da iniciativa privada recebem o PIS. Já os servidores públicos, o PASEP. Além de poder sacar todo o dinheiro nos casos previstos, a cada ano o trabalhador tem direito a receber os rendimentos das cotas. Para o governo, direito garantido ao trabalhador e dinheiro que representa um estímulo a mais para aquecer a economia. Desde outubro de 2017, quando a gente iniciou esse processo de flexibilização, a gente já permitiu o saque de 4,9 bilhões de reais. E atendendo 3,5 milhões de pessoas. Além disso, o potencial da medida é muito maior. E aí a gente possui lá hoje 16,5 bilhões de reais à disposição para os outros cotistas do PIS PASEP irem e realizar a sua retirada de recursos.